Atemporal Vamos ver o que ele fala sobre atemporal Algo que está além do tempo Mas presente para ser observado e interagir Atemporal é que está além do tempo Não tem muito o que falar Você só consegue perceber o atemporal Diante da movimentação Então você consegue correlacionar tempo e atemporal Então em curto prazo não tem muito o que falar não É uma palavra que se autodefine